Música Bem vindos novamente ao canal, eu sou o Hugo e nos vídeos anteriores a gente trouxe a gameplay do Digimon Survive, o início, primeiro em gameplay e depois em live, mas a gente não tinha o Gilmon, porque compramos em uma loja física e veio sem ele, e não tinha DLC. Agora, no fim do mês passado lançou a DLC dele, e eu tinha um pouco de crédito e peguei a DLC, veio junto com esse acessório também, que se eu não me engano recupera o HP todo turno. Então beleza, vou mostrar como resgatar ele, antes de mais nada, se forem novos, não esqueçam de se inscrever, confere as outras partes ali, que a gente já gravou, se você perdeu, e já vamos deixando o like aí, se curtir o tema do vídeo, e vamos lá, vamos dar load. A gente tinha achado essa escola, e a nossa amiga Aoi tinha sumido, do nada né, então a gente tava procurando por ela, tentando descobrir o que aconteceu, foi onde parou o último vídeo. Então se a gente vier em status galera, podemos notar que não temos o Gilmon ainda, ó, não tá aí. Então lá em cima, ó, bônus disponível, você vai apertar triângulo, aí vai aparecer assim, vai resgatar ele, Gilmon, e mais o acessório que veio junto né, de cura. Aí você já pode entrar aí, e já equipar o acessório nele, ó, ele já tá aqui, equipamento, aí ó, do amor. A descrição é meio engraçada do item, depois vocês lêem aí com calma. Não temos nada pra evoluir ele ainda, infelizmente ele veio level 1. Mas pelo menos aqui estamos no começo da história, então dá tempo de upar ele, né, de dar level pra ele conforme vai avançando na história. No meu eu resgatei, eu já tava bem pra frente né, vai demorar pra ele ficar igual aos outros né, que vai ter que dar level, vai ter que evoluir. Bom, então é bom salvar, e vamos na batalha livre pra testar ele. Ó, no último vídeo a gente não ficou recrutando o Digimon. Aqui ó, podemos ver que tem um Digimon diferente, ó, a gente não tem ele, o Gazimon. Então eu vou tentar pegar ele, eu vou fazer um corte, porque ele é um Digimon difícil de pegar. E já vai ficar aí a dica pra quem quiser pegar ele, né, as falas que eu vou usar pra conseguir ele. E vamos lá! E vamos lá! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Por enquanto o Agumon é bem melhor. Certinho. Então é basicamente isso galera. Como podem ver o jogo é tático. E a Visual Novel tem bastante conversa. Então vamos salvar tudo o que fizemos. E até a próxima. Vamos continuar a história no próximo. Valeu quem viu até aqui. Valeu quem viu até aqui.